O inimigo inventou uma coisa absurda, tá dizendo por aí amor? Tua volta maluca, tua volta maluca, tua volta maluca O inimigo mentiroso, veja que para de besteira Ela é mãe da minha mãe, o nome dela é Teresa Ela é mãe da minha mãe, o nome dela é Teresa Ela é serva do Senhor, ela não bebe mais cerveja Ela é mãe da minha mãe, o nome dela é Teresa Ela é serva do Senhor, ela não bebe mais cerveja Ela não bebe mais cerveja O inimigo inventou uma coisa absurda, tá dizendo por aí amor? Tua volta maluca, tua volta maluca, tua volta maluca O inimigo mentiroso, veja que para de besteira Ela é mãe da minha mãe, o nome dela é Teresa Ela é serva do Senhor, ela não bebe mais cerveja Ela é mãe da minha mãe, o nome dela é Teresa Ela é serva do Senhor, ela não bebe mais cerveja Ela é serva do Senhor, ela não bebe mais cerveja Ela não bebe mais cerveja Ela é mãe da minha mãe, o nome dela é Teresa Ela é serva do Senhor, ela não bebe mais cerveja Ela é serva do Senhor, ela não bebe mais cerveja Ela é serva do Senhor